Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Octane Not Included na nossa base dos tapeados e o meu matador aqui tá... correu, tá funcionando. Então tá tudo ok aqui, os ovos de mucura já estão vindo direto pra cá pra cima, mas eu preciso colocar um backup aqui, na verdade eu preciso fazer uma cama de peagem já aqui, dá espaço, tem espaço, por quê? Porque os duplicantes eles estão entrando aqui nesse dióxido de carbono aqui, tá muito quente esse dióxido de carbono, vou até tirar mais um pouco de nióbio daqui, e essa parte aqui eu não preciso tirar, tirar um pouco mais de nióbio daqui, também, e não precisa que não tenha nióbio, aí beleza, e essa daqui pode tirar. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero, antes de começar o meu objetivo desse episódio, eu quero primeiro já começar a puxar esse dióxido de carbono aqui que veio errado pra cá. Deixa eu ver, eu vou ter que puxar com bomba mesmo, não vai ter jeito mano, tem 34 miligramas lá, mas parece, não sei, parece que tá subindo esse dióxido de carbono, não sei mano de onde ele veio, não faço a mesma ideia do que aconteceu. Deixa eu ver aqui, não sei, simplesmente brotou aí esse dióxido de carbono e agora eu tenho que tirar ele. Então eu já vou deixar tirando aqui, porque essa base aqui ela tá bem estabilizadinha agora, eles estão produzindo já a própria comida, então o que eu vou fazer, eu vou colocar essa bomba aqui, vou colocar essa outra bomba aqui, talvez uma bomba aqui. Vou abrir um pouquinho mais aqui, pegar mais nióbio. Vai carregar, aí, passar aqui uns tubos de obsidiana, né, porque se eu usar a rocha ígnea aqui vai quebrar. Vou levar isso aqui lá pro espaço. Aqui tá bom. Vou fazer de aça isso aqui, né, porque motivos óbvios. Fiz um airlockzinho aqui, ó, de nafta, pra segurar essa brincadeira aí e agora eu preciso dar pra cá. E pluga aqui, agora eu preciso de fios, né, eu preciso subir até a energia, até lá em cima. Será que eu vou ter aço pra isso? Eita, foi quase todo o aço aqui. 600, então. 75, 50, 5, 0. Então eu vou fazer de nióbio. Uma tonelada de nióbio ainda. Será que chega? Beleza, sobrou 100 ainda. Ok. Aqui eles vão construindo. Eu acho que os cabos não vão quebrar, não. Acho que os cabos vão aguentar a brincadeira. Tá tranquilo. Beleza. Agora a gente vai dar uma foca. Enquanto aqui eles vão construindo isso aqui, vai tirando esse dióxido de carbono daqui, senão ele vai me atrapalhar. A gente vai mexer um pouquinho aqui com a base principal. Opa, o que é isso aqui, mano? Dex aqui. O cara tá tendo reação ao estresse, por quê? Lembra que estourou uma bomba de oxigênio aqui na base aqui? Pois é, essa bomba de oxigênio fez eles ficarem num loop infinito aí de estresse. porque aí eles usam o traje estressado e eles vomitam no traje estressado e aí eles, sabe, detonam todos os trajes toda hora. Então, eu não sei se eu proíbo eles de usar o traje agora. Nossa, tem muito DRECO aqui. Peraí que aconteceu alguma coisa errada com a população dos DRECO. Ah, tá, os ovos estão ficando sem... Eu não dei saída para os ovos do DRECO. Peraí, eu dei sim, mano. Não tá tirando os ovos. Ah, porque eu não coloquei para tirar os ovos por cima também. que é aqui, Aqui. 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 Esqueci desse pequeno detalhe. Ele só tá tirando os ovos que caem lá embaixo. Aí os DRECO estão nascendo aqui dentro de volta. E aí tá ficando essa zona aqui de DRECO aqui, porque tem DRECO demais. Inclusive, deixa eu trocar esses blocos aqui. E... E... Vai espalhar melhor esse... Os DRECO morrer de fome aqui. É... Olha aí, tá vendo o tanto de cloro que eu tenho aqui? Dois quilos, ó. Tem que deixar espalhar mais para lá esse cloro. Beleza, aqui eles vão construindo na moralzinha e os ovos de DRECO vão vindo tudo para cá. Na verdade, acho que eu vou colocar esses ovos de DRECO aqui, ó. Em cima. Peraí, se é que eu... Lá em cima. Por que que eu vou pôr lá em cima? Porque aqui eu ainda vou pôr um ponto de soltura para o excedente de DRECO. Aqui um ponto de soltura. Copio isso aqui para cá. Oito ovo de DRECO aqui. Monta isso aqui. Aí. E quantos ovos de DRECO aqui nessa brincadeira? Deixa eu ver o ovo de DRECO que eu tenho aqui. Ovo. Ovo de DRECO. 19. Maria ainda vai aumentar muito isso aí. E aqui eu preciso fazer uma escadinha. Para eles poderem subir lá. Beleza. Esse loop de stress aí ele vai acabar ficando infinito. Porque os duplicantes eles não estão relaxando em tempo nenhum. Então o ideal seria eu fazer já começar a mexer aqui com algumas salas já de recriação. Para eu começar a dar conta disso daí. Vou aqui. Bloquinho. Eu não quero fazer a sala de recriação para esse lado. Mas eu queria também mexer com os pacus nesse episódio. Então o que acontece? Eu vou mexer com os pacus nesse episódio. E aí eu faço a parte da recriação dos duplicantes. Essas coisas fora da gravação. Até que aí é só ajeitar as salas. Fazer. É organização. Só organizar. E aí a gente já vai mexendo com o layout da base também. Os mods alguns já estão liberados já mas o jogo está crashando um pouco com os mods então eu resolvi não arriscar. Eu estou no beta branch aqui então resolvi não arriscar. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa parte aqui acho que eu vou essa altura. Assim. Para construir aqui o meu aquário. Então eu vou desconstruir essa parte aqui. E eu quero começar a brincar com os pacus. Então para cada pacu eu vou deixar deixa eu ver. Caramba o modzinho aqui de blueprint ia ser bonito. Eu acho que 4 de tamanho é mais que o suficiente. 4 de tamanho e 3 de altura. 3, 4 é mais ou menos espera aí deixa eu já começar a fazer aqui porque senão eu vou acabar me perdendo. Por onde eu vou entrar? Vou entrar por aqui então esse aqui está errado. Aqui é a entrada padrão os duplicantes vão entrar por aqui. Essa aqui vai ser a entrada. pode ser porta normal mesmo. Porta pneumática. Cerro. Vai ficar bem gelada essa área aqui. E eu vou trabalhar aqui com essa quantidade de água e dois espera aí dois pacus dois pacus talvez eu tenha que subir mais um de altura. Porque aí vai ficar é para dois pacus tem que subir mais um de altura. desse é isso aí aqui eu vou pôr uma portinha beleza e a altura acredito que vai ser essa mesmo então vou subir mais um né assim algo mais ou menos assim espero que dê certo aí aqui mesmo esquema quatro de altura quatro de altura quatro por quatro né quatro sobrou um pouquinho de espaço aqui para fazer não deu certinho esse canto aqui eu não faço nada só vou deixar assim para eles conseguirem entrar aqui e desconstruir os besouros ali no canto que eu não consegui construir aqui tem uma planta aqui vamos lá em carista para a gente ver como é que está e já pegar o pacote de suprimento aqui escolhe o modelo semente de lírio milagroso construindo só cuidado que essa bomba aqui vai acabar aqui não acho que não vai não tem potência suficiente para aquecer isso aqui não não tem não voltando lá ok fase 1 é essa aqui então vai ser separado por portas eu quero ver a potência dos eu tenho que colocar a porta aqui de qualquer maneira quero ver a potência dos pacus agora no na DLC deve estar mano eu não eu não cheguei a fazer testes de eficiência mas mano deve estar um bagulho absurdo a quantidade de ovos e comida que os pacus estão com opa não 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 deve estar não não vai voltar então essa água aqui gelada que vai cair ela vai cair pra cá ó a gente vai trabalhando ó ó não quero que ela caia pro mano é lá né Quem é que tá Escaldando aí Vou fazer mais uma maca, hein Não quero arriscar, não Tem espaço pra fazer mais alguma em algum lugar E fala nisso, eu não fiz a estação Eu não fiz o esquema pra repor os trajes aqui, né Eu coloquei os duplicantes pra Pra arrumar os trajes, mas eu não pus pra repor Tem um traje aqui com durabilidade já pronto Já pra entregar Esse negócio da durabilidade dos trajes Foi uma ideia legal, mas não foi bem aplicada ainda, né Eles estão entrando no magma Eles estão entrando no magma pra pegar o aço Pararam, né Pararam Porque aqui eles não estão se queimando Vou aumentar a prioridade disso aqui pro 9 Já vou mandar a Ana pra cá Mandar o Gabriel pra cá Vai se tratar Porque aqui não é o objetivo não desse episódio Esse episódio aqui é com os Pacus Os Pacus Eles estão lotados Eles estão continuando reproduzindo Era pra estar zerado, não era? Eu acho que era pra estar zerado isso aqui Mas ok, beleza Tá pesquisando ali já 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 a gente vai saber Aqui tá puxando qualquer água que cair aqui embaixo Vai me ajudar Então, agora aqui Aqui é o seguinte Eu preciso de fazer uma sala padrão Pra só depois copiar Então vamos desenvolver essa sala aqui agora É a mesma pegada De sempre, né Eu vou colocar um alimentador Aqui Ou aqui Tá, vou pôr o alimentador aqui Beleza Em cima do alimentador Eu vou ter que soltar sementes Então essas escadas aqui Eu já posso começar a tirar já Será que eu deixei O tamanho ok aqui? Será que não era mais um de altura? Porque isso aqui vai ocupar Um bloco aqui Vou ocupar um bloco aqui Talvez eu tenha medido um pouquinho errado Vou abrir aqui pra descer toda essa água Ah, eu fechei ali Era pra abrir aqui, né Porque a água vai vir daqui A água vai vir desse lado aqui Beleza Porque eu preciso pôr o que aqui dentro? Pôr um Um autocoletor Precisa caber um autocoletor aqui Esse autocoletor Ele tem que ser capaz de alcançar Então isso aqui vai sair Desmonta Aqui e aqui Vira aqui que eu quero já manter já o padrão Aí depois eu só vou repetindo Tá, se eu colocar ele aqui Ele vai conseguir alcançar tudo Menos Aqui, ó Aqui ele consegue alcançar tudo Ele consegue pegar tudo Acho que tem que ser um a mais de altura Essa sala aqui Um a mais de altura Um aqui, por favor Minha sala padrão Aí aqui vai ter pacu Eu deveria colocar um ponto de Soltar os pacus Pra ser manual Ou deixar ele nascer automático Eu tenho que colocar o ponto aqui de soltura Pra soltar o primeiro pacu, né Vida Dos peixes Trazer energia pra cá Cabo já não tão aguentando mais o tranco Mas tem que trazer energia lá de cima Eu tenho material suficiente pra isso E tenho Deu tudo já o suficiente pra isso, né Cabo condutivo Pronto É aqui Beleza Como é que tá lá em Carista? Tá tudo bem, pelo visto Tá bombeando Programas Programas Beleza Isso aqui Nós vamos brincar com isso aqui no próximo episódio Descer aqui E bombear Começar a bombear esse magma No próximo episódio Já poderia tá bombeando aqui também Mas aqui eu não vou bombear quase nada, tá Dessa quantidade de magma que ficou aqui Eu não consigo fazer quase nada Então é besteira Volta lá E agora eu preciso começar a encher isso aqui de água, hein Qualquer água É que assim Se o peixe virar o peixe das neves Esse aqui tá funcionando Tá, não tá dormente também Finaliza Unidade 9 E depois eu troco tudo isso aqui pra água limpa Eu vou começar a bombear todas as águas pra cá mesmo Depois eu troco isso aqui pra água limpa Não tem problema não Então Você Começa a se bombear Não Urru Aqui ó Vai começar os trabalhos já de encher Fecha aqui Aí, boa Beleza Então esse autocoletor Ele vai pegar essa área aqui Aí Aqui eu já coloco A logística pra puxar O ovo Né Já deixo ela ligada aqui Certo Aí vai sair o trilho Esse trilho Vai sair por aqui Vai Identificar alguma coisa nele Sim Vai identificar E aí ele vai ter duas saídas Uma pra cima E uma Pra cá Tudo der certo Deixa eu ver Aí ele vai Embicar aqui O interrompedor Aqui Uma saída de transporte Que vai deixar o ovo aqui em cima Então Aqui ainda vai Uma porta Não, não vai porta aqui O ovo vai ficar aqui fora do alcance Então eu vou ter um sensor de criatura aqui dentro Um sensor de criatura Um sensor de criatura Pra identificar Pode ser aqui Na verdade Quanto mais perto ele ficar daqui do negócio melhor, né Gasto menos recursos O sensor de criatura Vai pegar aqui Aqui vai ser minha saída de sementes Aqui Beleza Eu coloquei prioridade 10 aqui Pra eles conseguirem Aqui rapidinho E deu certo Pra fazer o chão já Essa aqui na verdade É pra fechar, né Tá presa Beleza Então Vai identificar Ok Aqui eu vou colocar 10 quilos só por enquanto E semente De pau de pântano Que é a que eu mais tenho por enquanto Já já não vai ser mais, tá Já já A gente vai mudar isso aí É, eu falei Os duplicantes estão tendo reação Estreza o tempo todo Mas depois a gente mexe isso aí Isso aí não Vai atrapalhar não Então Vamos lá Prioridade 10 São Deixa eles fazerem tudo isso aqui E também Eles já Confiram E não tem Pnot não Vai trabalhar Que eles alcançam Não Então é só quebrar Esse bloco aqui Beleza Aguardar eles construírem isso aí Pra gente iniciar Esse processo Aí, beleza Construíram aqui Já fizeram a parte Da eletricidade Já Já trouxeram os cabos De cima até aqui Estão construindo aqui Aos poucos Conforme vai dando Deixa eu até fechar aqui Aí, beleza Fechar várias salinhas Aqui já está enchendo De água já Dessa água de salmoura Que está vindo daqui Pra cá Beleza Tudo certo Então o que eu vou fazer Primeira coisa que eu vou fazer Aqui Eu vou definir Que esse ponto de soltura Aqui Traga Deixe um peixe aqui E todos os peixes Né Qualquer um deles É aceito Prioridade 9 Eu fiz aqui em cima Aqui um Desse aqui Na verdade Eu deveria fazer 3 Né Um pra cada tipo De peixe É porque Esse aqui Vai ser o meu lugar Da onde vai sair Inicial Eu vou usar Esse mesmo cabo Aqui Pra ligar Nossa Por que que eu fiz isso Vai por aqui Dá esse mesmo cabo aqui Pra ligar tudo E Eu tenho Um peixe de pacu aqui Ah Ah Eita 97% Vai nascer Ai caramba Pera aí Não Deixa eu pôr o manual aqui Manual Entrega manual Aqui Permitir o uso manual Eu já coloquei aqui Pra peixe Né Teatura Vai Aí Os 3 tipos Não Nenhuma entrega Porque eles estão Proibidos de entrar Ah Não estão Caramba Vai dar tempo Vai dar tempo Vai nascer 98% Será que eles estavam Proibidos de entrar lá Não está 99% Não vai dar tempo Filha da mãe Vai nascer Vai alguém Vem pegar esse ovo Ele vai nascer No meio do caminho Certeza Quer apostar Caramba O negócio Bateu em cima Da trave Tarefa João Lourenço Pegou o ovo Não vai dar tempo Nem ferrando Vai nascer na mão dele Não tem como dar tempo Toca carro mais de fogo Será que ele vai conseguir Ah Se nascer aqui Já deu bom Se nasceu aqui Já deu bom Vai descer Com o ovo Caramba Que rolê Aí aqui É Duas Mas é abaixo Marcelo Sua besta Alguém vem pegar O ovo Ele vai nascer Tudo bem Ele vai nascer E vai vir pra cá Eu quebro esse bloco Ele consegue entrar aqui Se não fica verde Quando tiver abaixo De duas criaturas Já botei assinalado Aqui Será que Vai nascer já Ela nasceu Vai pular pra cá Eu vou remover Esse bloco aqui Pra Pra que ele venha Até aqui Já começa a se alimentar Ele é Ele já é Domesticado Então eu posso alimentar Ele direto Com sementes Para de pular Aí mano Já tá dentro d'água Aí Será que ele já vem comer aqui? Ou Vai pra lá Ah, eu não acredito Vai pra lá Foi na sorte Fica do lado de cá Fica do lado de cá Mordito Aí, fica aí Ah, eu não acredito Tá vendo alguém construir isso aqui? Deve estar Persephone Aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Não Não, não, não Cara Mexe pra cá Aí Pode terminar Beleza Já tá acomodado No lugar certo Esse peixe Espero que ele coma Ele vai comer Depois que ele fica adulto Só Não tem problema não 447 Ele deveria estar comendo já Na verdade Ele come com 448 Já deveria estar comendo Nessa altura Mas não tem problema Eu removi o bloco daqui Eu troquei aqui Pra semente de lírio milagroso Troquei pra semente de lírio milagroso aqui E eu acredito que seja isso Por enquanto É isso aqui Esse aqui é o esquema É aqui que a gente vai trabalhar Com os pacus Eu preciso agora que eles comecem Depois em off Eu vou construir o restante aqui Tá Essa daqui é o padrão É como todas vão ser Então como é que vai funcionar isso aqui Enquanto aqui Estiver abaixo de duas criaturas Incluindo os ovos É Isso aqui vai ficar aberto E vai jogar o ovo aqui Tá Vai jogar o ovo Aqui ó Nessa saída Porque tá aberto Então tá permitindo a passagem Então o ovo vai ficar aqui Esse daqui Ele não consegue alcançar o ovo Onde ele vai ficar Tá vendo Ele não consegue pegar o ovo aqui Então vai contar um ovo aqui E uma criatura aqui Tá Então enquanto estiver assim É Vai contar como duas criaturas E aqui dentro Essa sala aqui Vai ser pra duas criaturas mesmo Então qualquer excedente de ovo Vai vir aqui pra cima Ó Inclusive eles estão trazendo pra cá Porque nasceu mais um Peraí Montou errado Peraí 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 É abaixo de três né É abaixo de três Porque aí quando tiver a terceira Ele passa direto É É isso mesmo É abaixo de três Era só ter aumentado aqui Então beleza Enquanto estiver abaixo de três É E aí agora eu vou remover A entrada manual aqui Permitindo o manual Vou remover Tá Então enquanto tiver Um ovo aqui em cima E um peixe aqui embaixo Ou dois peixes aqui embaixo O loop vai ficar soltando Os ovos aqui pra cima Pelo menos por enquanto Até a gente dar um lugar Pra soltar os ovos Tá Beleza Tá derretendo aqui Tá puxando água pra lá Então toda aquela água Que tava de salmoura Ela já tá vindo pra cá Eu poderia também trazer Um pouco dessa água Que tá acumulando aqui Pra cá Mas ela tá indo Pra minha produção De oxigênio Né Como eu falei Esse episódio Era o episódio Que eu ia mexer com os pacus Eu mexi com os pacus Só que Eu tenho muita coisa Pra construir né E ficar construindo A prioridade Faz aqui a prioridade Porque tem um autocoletor aqui Tá quase subindo Mais um degrau aqui A água A salmoura Falta pouco Tava pensando em Pôr um filtro E continuar puxando Salmoura pra cá E tá passando Salmoura aqui Dá pra colocar um filtro Aqui Dos normal Colocar um filtro Aqui normal Porque Energia não é problema Então Se dane Aqui Ó Droga Vou tirar isso aqui Mostrói aí Filtro de líquido Normal Então ele vai puxar Vai aqui Vai aqui Aqui Pode puxar pra cá Prioridade 10 Aí a saída dele Vai ser Água salgada E na verdade Pode ser aqui Ele já tá ali em cima Tá puxando duas águas Já aqui Só pode ser aqui mesmo Pra cá Água salgada Só pra separar Esse restantezinho Mas aqui É água salgada Ou é salmoura Salmoura E O restante Continua o caminho Que tava Fazendo Assim Pra gente Continuar Completando aqui Falta pouco De salmoura Nem sei se eu vou ter Salmoura O suficiente pra isso Porque ainda falta Quantos ciclos ainda Pra esse aqui Puta Meu Deus 28 ciclos Tá Ok Ok Salmoura aqui Pra cair lá embaixo Temar um pouquinho De carvão Beleza Paco aqui Paco aqui Incubação 22 Não vou usar Incubadora Porque não precisa Uma área aqui Zona de água Eu não selecionei O que que é Pra filtrar Água salgada Ou não É salmoura Esse que é o problema Entre a água salgada E a salmoura Aí Certo Perfeito Esse peixinho aqui Agora eu tenho que esperar Ele ficar adulto Vamos aguardar um pouco Pra ver o que acontece Aí beleza Eu dei um tempo aqui Eu já aproveitei E dei uma melhorada No setup O que que eu melhorei Eu fiz um esquema aqui Que é o seguinte Agora Deixa eu até tirar Isso aqui E essa saída daqui Vai O que que vai acontecer Agora Agora É Um Vai passar por todos Então o que que eu fiz Eu fiz Eu criei o loop aqui Então O ovo vai entrar aqui Ou vai entrar nesse aqui Também Tanto faz E aí ele vai passar Por aqui Em vez dele cair ali em cima Ele vai voltar no sistema Vai passar por esse trilho Aqui de novo E ele vai passar por dentro Do carregador aqui de novo Então Se tiver um excedente De ovo aqui Ele vai passar Pelo sistema do lado Que vai conferir Então se tiver espaço Ele vai largar o ovo aqui Se não tiver espaço Ele vai ser jogado No próximo sistema E assim por diante Vai até o último Então todos os ovos Vão estar sempre sendo conferidos Menos o primeiro Menos o primeiro O primeiro O primeiro ele sempre vai depender Dele mesmo Para ter os ovos aqui Mas o restante Todos os ovos Vão passar por todas as salas Entendeu? Aí Entenderam? Aí todos Todas as salas Vão ter conferência Se tem três ou menos criaturas Né? Tem Menos de três criaturas Na verdade Abaixo de três Então são duas Acho que esse peixe aqui Ele tá quase Na vida adulta Temperatura corporal Menos 2.8 Ele fica adulto Com cinco anos de idade Com cinco ciclos de idade Né? Cinco dias E esse aqui Tá em 75% Pra nascer Beleza Vamos dar um tempinho Aqui de novo Então galera O Pakuna Ele ficou adulto Mas ele bugou Ele bugou Acho que quando eu construí o bloco Aqui Ele ficou travado Aqui nesse lugar Então o que eu vou tentar fazer Eu vou tentar construir um bloco Em cima dele Pra gente ver se a gente consegue Desbugar Aí Saiu Só porque eu falei Filha da mãe Deixa eu ver Tá Mas ele tá parado Só entre esses dois blocos Ele não vai ir no alimentador É Parece que ia Ah Interessante Isso foi bem interessante Então isso quer dizer Ah Ele desbuga Se você colocar alguma coisa Pra construir em cima No local Entendi Peraí Mas aqui ele não tá vindo? Ele não tá subindo Pro andar de cima Eu precisaria de mais água Mais salmoura aqui Ele tá ignorando A camada de água De 200 quilos Aqui em cima Tá ignorando Eu preciso continuar Construindo esses pontos De soltura aqui Pra já ir colocando Pacus aqui dentro Esses daqui São importantes Já ir fazendo Porque os ovos De pacu Já estão sendo Mas trabalha Com prioridade 10 Meu amigo E Finaliza logo Tudo Aí beleza Ele tem que comer Essa semente Essa semente Aqui Ó Ó O pacuzinho Caiu Cloft Então Se cair Mais um ovo Aqui Vai ficar Com 3 E vai passar Direto Dois pacus O problema é que Agora eles vão ficar Apertados Não Não ficou apertado Não Ah tá Porque eu tô usando O bloco de malha Isso aqui conta Tudo como Um viveiro só Mesmo eles estando Separados Conta tudo como Um viveiro só Mesmo separado Por salas O bloco de malha Que faz isso Que não 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 Causa divisão Entre as salas Por isso que eles Não estão Apertados aqui Mas beleza É isso aí Eu vou continuar Construindo as coisas Aqui Mas o básico É isso aqui Tá O básico é isso aqui Ficou bem interessante Depois eu vou tirar Esse cloro daqui Por motivos que Vão ficar Pro próximo episódio Pro próximo episódio não Vai ficar Pra próximos episódios Vocês vão entender Por que Beleza A gente se vê Então no próximo episódio Valeu Valeu